Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma receita de creme de kefir com sabor maracujá. Vocês conhecem o kefir? Esse aqui, o meu, é o kefir de leite e ele é um probiótico que ajuda bastante na saúde. Hoje eu vou bater ele com o maracujá puro, aí eu colhi lá na chácara, eu bati com um pouquinho de água e coei. Então ele tá bem? Concentrado. O que é aquilo lá? Esse aqui é açúcar demerara, você pode usar ele ou o açúcar mascal. Eu não coloquei o açúcar mascal, ou açúcar normal, pra ficar uma coisa mais saudável, né? Então agora eu vou começar a bater. Aqui, onde que é, filha? Ixi, eu acho que é um litro e meio isso aí, não é? Um litro, tem um litro certinho aqui. Uhum. Aí coloca. Repetindo, é o kefir de leite. Aí agora eu vou colocar o maracujá. É a polpa, acho que é de quatro maracujás. Quatro? Então tá bem concentrado. Justamente. E agora aqui tem quatro colheres de açúcar demerara, né mãe? Uhum, quatro. Vai poder ser a quantidade que a pessoa quiser. Esse gosta de algo mais doce, né? Ou... E aqui em casa a gente gosta com muito doce. É, a gente tá reduzindo muito o açúcar. Agora eu vou começar a bater. Pronto, pessoal. Eu já bati. Deixa eu mostrar. Até misturar tudo. Hum. Isso parece que tá bom. Tá bom. Muito bom. Agora eu vou colocar aqui. Agora eu vou colocar no copo pra eu poder experimentar, né gente? Não vou ficar só olhando não. Hum, parece que tá, parece que tá muito bom. Uhum. Vai? Agora eu vou experimentar. Pois é, não vai ser só o cenário, a gente também vai querer. É porque ela empolga, só ela quer tudo, sempre. A família tá tudo em volta, querendo. Tô falando, ela não quer nem parar de tomar, por falar. Da mesma que ela tem um patulito de caderno, né? Deixar ela tomar sozinha. Ficou bom? Muito bom. Fica muito bom. Eu recomendo vocês fazer. Fala de rir. Eu recomendo vocês fazer na casa de vocês. Ficou uma delícia. Olha aqui como que fica bonito também. Uhum. Ficou uma delícia. Fica bem cremoso. Bem cremoso, né? O que eu fiz, já é cremoso. Enquanto o bate, fica mais lindo, ó. Muito bom. E já inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Curte o vídeo, compartilha e comenta. E beijos até o próximo vídeo. Fique com Deus. Gente, eu preciso de avisar o negócio. No próximo vídeo, provavelmente no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que... Como que fala, mãe? Preparar... Como que prepara ele? O kefi em si. Porque ele tem os cuidados e tal, né? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Como que cuida do kefi. Sim. Como que cultiva, né? Sim. Tchau, até o próximo vídeo. Agora sim. Tchau. Agora é tchau mesmo.